Os anos 90 no Brasil foram uma explosão de cores. As roupas e os acessórios neons eram a moda do momento e até mesmo os tênis ganhavam versões em tons fluorescentes. As pessoas se expressavam com roupas exuberantes enquanto a cultura hip-hop se popularizava, influenciando a moda urbana. Eu sou Jefferson dos Anjos, narrador do Lendário e Curioso, e hoje faremos uma viagem nostálgica ao passado para visitar uma década que trouxe muitas alegrias. Então, vamos lá, que vai ser lendário! Quem aqui não se lembra dos acalorados embates no Super Nintendo? Os videogames se tornaram um fenômeno nos anos 90. E o Super Nintendo, com clássicos como Super Mario World, The Legend of Zelda, conquistou os corações dos gamers e, até hoje, lembrado como uma época de diversão pura. A década de 90 marcou a chegada dos telefones celulares no Brasil. Eram aparelhos enormes e pesados, mas revolucionaram a comunicação. Você se lembra do famoso tijolão? Quem diria que essas engenhocas dariam origem aos smartphones usados até hoje? Os jovens dos anos 90 eram conhecidos como a Geração Coca-Cola, uma referência à música da banda Legião Urbana. Eles viviam em busca de liberdade, diversão e música. Qual era sua trilha sonora favorita dos anos 90, hein? Quem colecionou as famosas cadernetas de cromos? Era uma febre. Figurinhas de futebol, personagens de desenhos animados e até mesmo celebridades. Trocar cromos com os amigos era uma verdadeira paixão. Os anos 90 também foram marcados pela abertura econômica no Brasil. O país deixou para trás décadas de protecionismo e abriu as portas para a globalização. As importações aumentaram, trazendo produtos estrangeiros e muitas novidades tecnológicas. A internet começou a se popularizar na década de 90. Os primeiros modems faziam barulhos estranhos ao se conectar, mas abriram um mundo de possibilidades. Você se lembra do famoso som de discagem? A internet discada chegou ao Brasil nos anos 90, mas a conexão era lenta e muito cara. Quem se lembra dos tempos em que era preciso desligar o telefone para se conectar à web? Falar de anos 90 no Brasil sem mencionar os brinquedos famosos seria um verdadeiro pecado. Tivemos o Furby, os Tamagotis, as Minimotos e, claro, os inesquecíveis Power Rangers, que conquistaram a imaginação de uma geração. Em 1994, o Plano Real trouxe a tão sonhada estabilidade econômica ao Brasil. A inflação, que antes corroía os salários, foi controlada. As famílias puderam planejar um futuro com mais tranquilidade. O Brasil enfrentou uma inflação desenfreada nos anos 80, mas com o Plano de Estabilização Real nos anos 90, a economia começou a se recuperar. As notas de cruzados deram lugar às cédulas de reais. Os programas de auditório eram uma verdadeira febre dos anos 90. Silvio Santos, Gugu Liberato e Xuxa eram os mestres de cerimônia de programas que marcaram época, como o Domingo Legal e o Topa Tudo por Dinheiro. Nas ruas, as feiras de trocas eram comuns. As pessoas se reuniam para trocar objetos usados, brinquedos e até gibis. Era uma forma de economizar e também de socializar. Em 1994, a Seleção Brasileira de Futebol conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos. O país parou para celebrar a vitória e as ruas foram tomadas por festa e alegria. Os anos 90 foram marcados pelo boom das entrevistas em quadrinhos no Brasil. Heróis como o Homem-Aranha, Batman e X-Men ganhavam edições nacionais e conquistavam fãs de todas as idades. As lanchonetes se tornaram pontos de encontro. O McDonald's e o Bob's disputavam a preferência do público. Os brinquedos do McLunch Feliz eram tão aguardados quanto o sanduíche. No domingo, era comum ver as famílias reunidas para ler os jornais. Os classificados e os gibis eram as sessões mais disputadas. Você se lembra de procurar empregos nos classificados? E aí, tá gostando do vídeo? Então ajude esse canal a crescer e a trazer mais conteúdos lendários e curiosos como esse. Deixando seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Bora voltar para o vídeo, espectadores lendários! Micaretas invadiram o Brasil nos anos 90, trazendo a folia do carnaval fora de época. Blocos e trios elétricos se tornaram uma febre em cidades como Salvador e Fortaleza, atraindo multidões em busca de diversão. Revistas teen como Capricho e A Atrevida eram leituras obrigatórias para adolescentes. Elas traziam posters, testes de personalidade e dicas de moda que faziam parte da vida de muitos jovens. Os desenhos animados eram uma paixão das crianças nos anos 90. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e Caverna do Dragão eram algumas das séries mais assistidas. Você tinha um herói favorito? Comenta aqui pra gente! Antes do streaming, tínhamos as fitas cassete. As pessoas gravavam músicas de rádio e faziam mixtapes personalizadas. Era um gesto de carinho presentear alguém com uma fita cheia de canções especiais. Os anos 90 foram a época das boy bands, como Backstreet Boys e os NSYNC. O pop dominava as paradas de sucesso e as adolescentes tinham seus corações roubados por esses grupos musicais. A stock car brasileira ganhou notoriedade nos anos 90 com pilotos como Ingo Hoffman e Chico Serra. As corridas emocionantes atraíram fãs apaixonados por automobilismo. Já no finalzinho dos anos 90, os celulares começaram a ficar mais compactos e acessíveis. A tecnologia avançava rapidamente, tornando os telefones móveis uma parte essencial na vida cotidiana. A década de 90 viu o surgimento das bandas icônicas como Raimundos, Titãs e Skunk. A mistura de ritmos e as letras irreverentes marcaram a cena musical brasileira. Quem não colecionou Tazos dos Salgadinhos? Eram discos colecionáveis com personagens da Warner Bros. E faziam a alegria da garotada. Você tinha coleção? As redes de fast food, como Burger King e Subway, começaram a se estabelecer no Brasil nos anos 90. Os hambúrgueres e sanduíches frescos conquistaram o paladar dos brasileiros. Os pokémons dominaram o imaginário da garotada com jogos de videogames, cartas colecionáveis e a série de TV. Pikachu e seus amigos se tornaram ícones pop e ainda conquistam corações até os dias de hoje. As câmeras fotográficas analógicas eram populares nos anos 90. E a espera pelas revelações era uma tortura deliciosa. Não havia filtros digitais, mas as fotos tinham um charme único. As festas infantis nos anos 90 eram um espetáculo à parte. Com decorações temáticas, brinquedos eletrônicos como o pula-pula e a presença ilustre de palhaços e mágicos, essas festas eram o sonho de qualquer criança. As novelas mexicanas como Maria do Bairro e A Usurpadora cativaram o público brasileiro com tramas dramáticas e romances intensos. Thalia se tornou uma estrela querida no país. As roupas esportivas com suas logos de marcas famosas eram moda nos anos 90. Mesmo quem não praticava esportes adotava o estilo esportivo no dia a dia. Os CDs substituíram os vinis e as fitas cassete nos anos 90. A qualidade sonora era impressionante e as lojas de disco eram um ponto de encontro para apaixonados por música. A banda Mamonas Assassina surgiu nos anos 90 e conquistou o Brasil com sua música irreverente. Sua trajetória meteórica e trágica ainda comove fãs até hoje. As revistas de games como Ação Games e a Super Game Power eram leitura obrigatória para os fãs de videogame. Dicas, truques e análises de jogos eram disputados entre amigos. Quanta nostalgia e curiosidades interessantes dessa época que tanto marcou nossas vidas. E aí, quais são as melhores memórias dos anos 90? Escreva nos comentários que nós queremos saber. Aproveite e clique nos cards que estão na tela e conheça a história do Velho Oeste e as 10 curiosidades lendárias do futebol. Obrigado e nos vemos em breve, na velocidade da luz. Obrigado e nos vemos.